Quase um ano depois do suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, familiares ainda buscam esclarecimentos. O professor Luiz Carlos Canceliê se matou dias depois de ser deflagrada uma operação da Polícia Federal que investigava desvio de dinheiro na instituição. Até hoje nada foi provado e o Ministério Público ainda não decidiu se apresenta a denúncia à justiça contra os suspeitos. Na semana passada, o atual reitor e outro funcionário da Universidade foram acusados de injúria contra a delegada responsável pelo caso por causa de uma manifestação contra a APF. A OAB criticou a decisão da promotoria. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Universidade Federal de Santa Catarina manifestaram apoio ao atual reitor da Universidade, o Baldo Baltazar, e ao chefe de gabinete da instituição, o professor Áureo Mafra de Moraes. Nós acreditamos que esse princípio constitucional, esse direito constitucional que todo cidadão tem de expressar sua opinião, principalmente no que diz respeito a uma crítica a alguém que exerce um cargo público, todos nós temos essa liberdade, todos nós podemos manifestar sua opinião. E isso não pode ser de forma alguma criminalizada como se pretende nesse caso. Os docentes foram denunciados por injúria pelo Ministério Público Federal depois de um protesto realizado em Aufs que em dezembro de 2017. Auro aparece dando uma entrevista com cartazes ao fundo contra o abuso de autoridade. Uma faixa exibe a foto da delegada Érica Marena, responsável pela operação Ouvidos Loucos, que no ano passado prendeu o ex-reitor da Universidade. Após ser solto, Luiz Carlos Cancelier se matou alguns dias depois. Havia um conjunto de manifestações que, primeiro, são da essência de uma instituição como a Universidade, e segundo, eram plenamente adequados ou cabíveis àquele momento que a Universidade passava. E nós, em nenhuma hipótese, iríamos cercear qualquer tipo de manifestação que ocorra. Eu acho que a comunidade hoje, pensante na Universidade, está pasma e indignada realmente com o que aconteceu. Em outubro, o suicídio de Luiz Carlos Cancelier completa um ano e a família ainda busca explicações. Ele se jogou do sétimo andar de um shopping de Florianópolis, e deixou um bilhete dizendo que o motivo foi justamente a operação que investiga desvios de dinheiro da Universidade. Até o momento, nada foi comprovado contra o ex-reitor. Então, a família ainda sofre muito com essa dor da perda, mas principalmente pela injustiça do qual ele foi vítima. Porque passado um ano, não foi provado nada contra o meu irmão. A Polícia Federal não vai se pronunciar sobre o caso que corre em segredo de justiça. 23 pessoas foram iniciadas, mas o Ministério Público Federal ainda não decidiu se denuncia ou não os investigados. Entre eles, cinco professores que estão proibidos de entrar na universidade.